Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus queridos irmãos. Eu sou Paulo Miranda e mais uma vez aqui estou para falarmos do amor de Deus, dos ensinamentos de Cristo, porque só assim estaremos sempre no caminho certo. Mantenha essa comunhão com esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode e que está sempre do nosso lado, esse Deus generoso, misericordioso, mas também que é justo. Deus quer que façamos sempre o melhor. E nesse momento eu peço a esse Pai maravilhoso que esse dia seja realmente um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que realmente você tenha um dia magnífico, um dia com muitas vitórias, com muita coragem, com muita oração, com muita presença diante do Altíssimo, porque só assim temos a certeza que o dia realmente será magnífico, porque Deus nos ama, Jesus te ama de uma forma incondicional. E é isso, meu irmão, minha irmã, que estejamos sempre preparados para com que possamos caminhar juntos, buscando sempre o melhor diante de Deus, porque Deus quer que sejamos sempre felizes, apesar das dificuldades, das tribulações, do dia a dia. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão alegres, satisfeitas, orando, buscando o Senhor, mas outras, às vezes, com dificuldades. Então, meu irmão, sinta-se que Deus está próximo a você. Sinta-se isso, porque realmente Deus está sempre presente nas nossas vidas. Mas antes de darmos início a essa mensagem, uma mensagem que com certeza será uma mensagem edificadora, uma mensagem que vai cada vez mais nos colocar diante de Deus, eu te peço para você se inscrever no nosso canal, esse canal da multiplicação, o canal das bênçãos. Eu creio assim, porque é um propósito de Deus. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, como também deixe o seu like. Vamos alavancar esse vídeo para que outras pessoas possam também ver, observar e tirar suas conclusões. E isso é o que é o mais importante na propagação do Evangelho. Meu irmão, hoje eu já orei, eu acordei 4 e 10 da manhã, eu já orei, eu já postei vídeo, o vídeo, a oração da manhã. E eu só te digo o seguinte, eu já orei, eu já agradeci a Deus, porque a oração é essa ferramenta espiritual indispensável na vida do ser humano, na vida do cristão, do evangélico. É indispensável. A oração nos coloca diretamente diante de Deus, abre caminhos, Deus nos ouve. Deus responde, a gente agradece, a gente pede, porque é nesse meio de comunicação que a oração nos proporciona. é manter um diálogo com o Altíssimo. E isso, para nós, seres humanos, criados à imagem de Deus e semelhança, pode dar a certeza, é de primordial grandeza para todos nós, falarmos com o Altíssimo, agradecermos, pedirmos, e Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos responder. Então, a oração, quando a gente fala da Palavra de Deus, a primeira coisa é oração. Uma das coisas primeiras, a gente fala da oração, você está em determinados eventos, geralmente uma pessoa fala, vamos orar, porque a oração abre caminhos. É através da oração que você agradece a esse Pai maravilhoso. Gratidão sempre, murmuração nunca. Observe o que diz Tiago, na carta de Tiago, 5,17, diz o seguinte, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e meio não choveu sobre a terra. Você vê aqui que o apóstolo Tiago fala a respeito de Elias como homem sujeito às mesmas paixões que nós, um ser humano sujeito a falhas, pecados, mas ele vivia em sintonia com Deus, ele pediu ao Pai Celestial que não chovesse durante três anos e meio. Provavelmente você conhece esse relato, e simplesmente não choveu. E você, quando pede ao Pai que agradece, pode ter a certeza que Ele está ouvindo, pode ter a certeza que Ele virá com a resposta. Talvez não é como você quer, como eu quero, mas a resposta virá. Observe o Rei Davi fez várias orações, Moisés fez várias orações, todas respondidas, umas para satisfazer segundo a vontade daquele cidadão do Rei Davi, do Moisés, outras Deus simplesmente respondeu de acordo também o que Ele quis, porque Ele queria o melhor para o Rei Davi, Ele queria o melhor para Moisés, assim como quer o melhor para você. Ele quer sempre o melhor para nós, Seus filhos amados, aqueles que foram criados, nós, o ser humano, criado a imagem de Deus e semelhança, como isso é de grandeza para todos nós. Então, meus irmãos, a oração é uma ferramenta indispensável, a oração, ela, como eu disse antes, nos coloca diretamente com Deus, é uma comunicação direta, Então, a importância da oração é de extrema grandeza para todo ser humano. Não pare de orar, continue orando. Lembra de Jonas, no ventre de um peixe grande, ele que desobedeceu a Deus, Deus pediu que ele fosse para Nínive, e ele não foi. O relato você sabe, jogaram ele no mar e simplesmente, um peixe grande, o abocanhou, mas ele orou, ele se arrependeu, ele pediu a Deus, e Deus fez com que o peixe fosse a beira do mar e o jogasse para fora. Deus faz assim com a gente, Ele nos responde, porque é um Deus zeloso, misericordioso, é um Deus bondoso, Deus é amor, Deus é o amor, e é nesse Deus que nós devemos confiar. não devemos recorrer a ninguém para estar falando dos nossos, das nossas petições, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, das nossas realizações, nós devemos sim, falar com Deus, e é através da oração, que você fala com Deus, é através da oração, que você estreita laços, com o Altíssimo, e Ele fica maravilhado, Ele quer te ouvir sempre, Deus quer te ouvir sempre, abra a sua boca, tire tempo com Deus, daqui a pouco eu vou caminhar, são 30 minutos, ou mais ou menos, um pouquinho, mas de oração, já orei um pouco hoje, daqui para até a hora de dormir, eu oro várias vezes, aos poucos, e vou orando, agradecendo, às vezes, como eu já disse, em cima da moto, eu agradeço, isso é uma questão particular, de cada um, cada um faça, o seu tipo de oração, diretamente a Deus, o tempo, você dirá, pode ser uma hora, duas horas no dia, três, quatro, tem gente que ora muito mais, tem gente que ora menos, mas é orar, cada um tem seu modo de dizer, que o tempo necessário, é esse ou aquele, mas quem sabe, é Deus e você, esqueça, esqueça às vezes, conselhos, não condizentes, o importante é você falar, é você abrir tempo, espaço, para falar com Deus, esse Deus maravilhoso, agora, quanto mais tempo em oração, melhor, e isso é significativo, sim, mas é você, que vai ver seu tempo, diante de Deus, porque Deus, tudo pode, e tem domínio, sobre tudo, Deus nos conhece, Deus nos conhece, e isso é mais importante, do que tudo, para nós, sabermos, que tem um Deus, que nos conhece, a fundo, sabe, quantos fios de cabelo, você tem, isso é importante, então, o cuidado, é especial, e o amor, é incondicional, o amor, que Deus tem, por você, por mim, é algo, só mesmo, sobrenatural, então, vamos confiar, que a oração, é uma ferramenta, indispensável, na vida, de todos nós, a eficácia, que ela tem, é de uma grandeza, extremamente, importante, eu citei, o fato de Elias, mas quantas outras orações, você mesmo, você mesma, quantas orações, você já fez, e foram respondidas, e você se alegrou, quantas orações, eu já fiz, e também, quantas, só Deus sabe, então, é isso meu irmão, continue orando, continue agradecendo, mesmo diante, talvez, você esteja passando, por problemas difíceis, por problemas, de dificuldades, extremas, com filhos, nas drogas, mas continue orando, que Jesus Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, te dará vitória, às vezes, a sua situação, financeira, está abalada, continue orando, que Deus virá, com socorro financeiro, saúde, simplesmente, agradeça a Deus, pela sua saúde, que você tem saúde, mesmo estando doente, comece a agradecer, que Deus intervenha, na sua vida, no aspecto, aí, da saúde, pode ter a certeza, que Deus virá, com socorro, porque o nosso Deus, é um Deus, poderoso, zeloso, que nos ama, de uma forma, grandiosa, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, agradecer-se, Pai, fecha seus olhos, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, tão especial, por esse momento, Pai, de estar aqui, então, providencie, Pai, visite essa pessoa, com cura, libertação, que mude a vida financeira dela, sempre para melhor, Senhor, que ela possa viver, cada vez mais, dias melhores, juntos aos seus familiares, que a prosperidade, faça parte da vida, dessa pessoa, prosperidade, em todos os sentidos, inclusive, em dinheiro, porque tu és, o autor da vida, tu és o poder, e que é o melhor, para os seus filhos, e que esses filhos, tenham, o bastante, porém, colocando o Senhor, como norte, nas suas vidas, que tenha o Senhor, como todo poderoso, amar a Deus, sobre todas as coisas, essa sim, é a verdadeira, a prosperidade, mas a prosperidade, financeira, de tudo que o Senhor, possa dar, pode Senhor, e o Senhor, sabe disso, a Bíblia, fala em vários pontos, vários aspectos, sobre riquezas, que o próprio Jesus falava, mas ele sempre alertava, que primeiro Deus, depois, o resto, amar a Deus, sobre todas as coisas, então, Pai, visite essas pessoas, liberte-a, liberta as mesmas, de todos os tipos de males, de sabedoria, tranquilidade, paz, cura, libertação, ó Senhor, muito obrigado, por esse momento, de estar aqui, todos os dias, para mim, é de uma grandeza, extremamente importante, muito obrigado Senhor, glórias, a Teu santo nome, e em nome de Jesus, eu Te agradeço, amém. Amém.